Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigada pela sua presença e é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a farinhada umedecida, vou estar passando para vocês a minha experiência, meu ponto de vista e sempre com aquele objetivo de te ajudar, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Por que é importante você se inscrever? Para a gente continuar com esse trabalho aqui, com esse projeto, é importante o seu apoio. E de que maneira você pode apoiar? Se inscrever no nosso canal, né? E você que já é inscrito no nosso canal, deixa o teu like, ajuda demais pessoal, vocês não tem noção quanto isso ajuda, tá? Beleza? E sem ficar dúvida durante o vídeo, comenta aqui abaixo do vídeo, tá? Quanto que vocês quiserem comentar, pode me cumprimentar, eu vou estar lá para responder vocês com o maior carinho, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para o nosso vídeo então. Pessoal, a alimentação umedecida, ela vem cada ano criando mais adepto. E não é por menos, pessoal, porque ela é uma farinhada muito boa e ela tem vários benefícios. Um dos benefícios é que ela ajuda na digestibilidade do pássaro. Ou seja, o pássaro não alimenta, não tem que ficar todo aquele processo ali na moela, né, amolecendo. Então, a digestão é muito rápida. Então, para pássaro, pessoal, que você está reproduzindo com filhote, maravilha pessoal, maravilha, né? Outra coisa também, né? Por que é bom na reprodução? O canário já come e já vai tratar do filhote, né? Isso ajuda demais, né? Outra coisa também, pessoal, é quem pigmenta pássaro. A farinhada seca, o pó ali do pigmento, ele acaba ficando embaixo, porque o pássaro ele vai comendo aqueles grãozinhos, né, que é mais grossinho ali. E o pó mesmo ele não come, ele vai deixando ali para baixo, né? E isso faz com que perdiça muito, né, pigmento. Então, a farinhada umedecida, para quem pigmenta a ave, é uma mão na roda, pessoal, maravilha, tá? É, por quê? Porque ajuda na sintetização do pigmento na farinhada que ele está comendo. Então, maravilha. Outra coisa também que a farinhada umedecida é muito boa, papai, filhote, né, que você está saindo aqui, pai está tratando, você está passando para a voadeira. Olha, esses alimentos umedecidos também é muito bom, porque o pássaro tem facilidade em comer e vai se tornar independente muito mais apto, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um pouco da minha experiência, o que acontece? Esse ano eu usei muita farinhada umedecida, né, e vou continuar usando. Nesse ponto, eu acho que para a canária que está reproduzindo, muito top. Mas aqui no meu canaril, eu não estava dando só para os canários que estão reproduzindo, eu estava dando para todos. Então, já que eu ia fazer, eu fazia um pouco mais ali, galera, e estava dando para todos. E o que eu notei? Só para você entender. Por que eu falo que a farinhada umedecida tem alta digestibilidade, né? É a mesma coisa que a gente comer macarrão, né, e o outro comer carne, entendeu? Então, vamos supor, você comendo macarrão, você sacia ali, mas como a digestão é muito rápida, o pássaro vai querer comer de novo, né? Então, você come ali, daqui a pouco você está com fome de novo, por quê? A digestão do macarrão é muito rápida, né? Se você come a carne, ela é da mais saciedade, né? E também demora para fazer digestão, né? Então, eu estou fazendo essa simulação só para vocês entenderem, né? Então, os meus canários aqui, os filhotes aqui que estão na voadeira, quando eu passo para a voadeira, eu continuo dando a farinhada umedecida, né? Eu acho essencial você continuar dando a farinhada umedecida, por quê? Porque normalmente quando você separa uma árvore da criadeira aqui, pessoal, né? Ó, você separa daqui, né? E leva para lá, queira ou não, por mais que seja imperceptível, o pássaro ali sente essa mudança, tá? E eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu gosto de dar o cocinoma para os pássaros, para manter, né? Essa imunidade, para não cair a imunidade, né? E dou a farinhada umedecida porque eles comem mais fácil, né? Beleza? Só que, como eu falei para vocês, que eu estava dando para todos, até os canários que já estão comendo bem sementes, Já estão comendo sementes e farinhada umedecida, como um canário adulto, porque são canários aqui, pessoal, que estão aqui, ver, ó Deixa eu só mostrar para vocês, são canários aqui que é do mês 8, né? 8 9, 10, 11, dá para 4 meses quase Então, pássaros que estão, né? E eu colocava a farinhada umedecida para esses pássaros, eles comiam rapidinho, pessoal Rapidinho secavam o pote ali E a gente, como criador, a gente fica muito, acha muito legal, fala, nossa, que maravilha, comer tudo, né? Só que acontece, eu percebi, né? É, que alguns canários meus, pessoal, estavam ficando meio quietos, parados, no puleiro ali, né? É, eu peguei eles da mão, não estava obeso, mas estava ficando gordo Então, é importante essa minha preocupação em passar para vocês Então, o que eu estou fazendo aqui no meu canário agora? Os canários que já estão comendo bem, sementes E a farinhada base, eu estou colocando farinhada umedecida com uma alga a mais E mais no final de semana, que nem ontem mesmo Durante a live eu coloquei, hoje eu já não coloquei, né? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é o seguinte Em pássaros que já estão comendo bem a farinhada, mistura de semente Maneva, pessoal, a quantidade de farinhada umedecida Senão você pode acontecer de ter obesidade no espaço Por quê? Eles comem a farinhada umedecida, né? E você enche o potinho ali, eles comem muito rápido E isso pode, sim, né? É, trazer aí desequilíbrio nutricional para a tua árvore, tá? É, lembrando, pessoal, que eu não estou aqui para impor manejo nenhum Eu só estou passando a minha experiência Que eu acho que é válido Eu gosto, pessoal, de fazer experiência no meu canaril, né? Para passar para vocês aquilo que acontece, então eu... Entendeu? Então, a amolecinha é contra a farinhada umedecida Não, pessoal, é maravilhoso o amarecimento umedecido Claro que tem sempre aquele cuidado, né? Colocou a farinhada cedo, né? Eu sempre coloco na parte da manhã À tarde eu já tiro Porque a farinhada umedecida, pessoal, é um problema, né? A gente sabe disso Tem até alguns criadores que não gostam de usar Como o Arthur Cardenaz, aí Um abraço para o senhor Arthur Cardenaz, se você estiver nos assistindo E ele não usa alimento umedecido nenhum Né? Ele é bem radical Eu não sou contra Eu acho que tem seus benefícios Mas tem que tomar cuidado, tá? Aqui eu vou virar aqui Só para vocês poderem acompanhar Vou dar uma viradinha aqui, só para vocês verem Aqui estão meus filhotes, tá, pessoal? Né? Esses filhotes aqui Eles estão comendo bem mistura de semente Farinhada, né? E eu estou colocando aqui para eles Eu coloquei aqui, pessoal, ó Só para vocês terem uma noção Eu coloquei aqui a Germinex Né? Que é a estrusada O jeito que eu coloquei o pó Está a mesma coisa Comeram, comeram Eles comem, comem Né? Até lá embaixo está comendo também Dá para vocês verem Eles comem Mas e por que que eles não comem? Se isso aqui fosse a farinhada umedecida Já não tinha mais nada Essa é a questão que eu quero falar para vocês Da digestibilidade O pássaro quando alimento Muito rápido Porque Não tem aquele processo De ficar na moela Então a digestibilidade A da do pássaro Né? É muito rápida E isso É bom É em alguns Em fatores Carro, pássaro que estão com filhote Né? Mas o canário, pessoal Que está aqui Né? Mesmo estando na voadeira Tem que tomar um certo cuidado Porque senão você acaba aí criando Pássaros Né? É... Deixa eu posicionar aqui Pássaros Obesos Né? Agora não Né? Que eles estão trocando de pena Então Mas a hora que os pais Trocam de pena Você começa a conseguir Fazer esse Alimentação aí Então Fica atento Tá? Beleza? Como eu falei Eu não estou aqui para impor nada Tá? Eu não sou o dono da verdade Tá? Estou só passando a minha experiência Porque depois que eu parei Pessoal De fornecer Afanhado umedecido Todo dia Né? Que eu estava dando todo dia Desde quando eu passei Nas voadeiras aqui Eu estava dando Né? Eu senti que esses canários Estavam ficando mais quietos E eu olhei Alguns estavam Com guluri Não estava obeso Mas estava ficando gordo Então É importante essa preocupação Tá? Em filhotes Criei o filhotes lá em cima Pessoal Que eu separei recentemente Eu estou dando A farinhada umedecida Porque eu separei recentemente Então A partir do momento Que o canário Começa a comer bem Mistura de semente Afarinhada Que é a alimentação base Eu dou a farinhada umedecida Nossa Como algo a mais Entendeu? Eu estou dando Estruzada Também não é todo dia Como algo a mais Entendeu? Beleza pessoal Eu espero poder Ter te ajudado aí E pessoal Mais uma vez Pedindo para vocês Se inscrever no nosso canal Aí Ah Valencia Como que eu posso Apoiar esse canal O projeto Né? Esse trabalho Que a gente faz aqui Com tanto carinho Com tanto amor Se inscrever no nosso canal Nós temos mais de 70% Do pessoal Que assiste o nosso canal E não é inscrito no canal Então pessoal Se inscreve no nosso canal Ajuda eu aí Apoia eu aí Tamo junto Posso contar com vocês? Então se inscreve Clica no sininho Nós trazemos vídeo Quase que diariamente Pessoal Sempre voltado A ajudar vocês Tá bom? Beleza? Deixa o seu like Comenta Quero ver o comentário De vocês Até o finalzinho Do vídeo Você vai comentar Aqui Né? Você vai comentar Desse jeito assim Pessoal É água Em excesso Até a água Faz mal Tá bom? Beleza Pessoal Pessoal Abraço Deus abençoe vocês Tamo junto Viu? Eita bola Vamos lá Colar dos bichos Eita bola